Olá! Sejam bem-vindos ao canal Produtos DJ. Hoje trago a serra mágica só multifuncional com maleta. Serra mágica manual para uso doméstico ou profissional construída em aço inoxidável. Alterne entre as lâminas para cortar metal, madeira, vidro, PVC e outros materiais. Sua ponta com rolo de tungsteno corta vidro e azulejos. A lâmina pode ser instalada em três direções, esquerda, direita e embaixo, permitindo trabalhar em forma ou curva. As lâminas são simples de alternar, resistentes e flexíveis e não se quebram facilmente. Maleta com ímãs melhorando a portabilidade para facilitar o transporte. Serra plana grande, madeira ou PVC. Lâmina de diamante, azulejo, cerâmica, pedra e outros materiais. Serra polida, afia e facas, tesouras e outros equipamentos. Broca, telha, pedra e outros materiais. Ponta de rolo para cortar o vidro e pedra. Recorte os materiais da maneira que quiser, fazendo seus desenhos incluindo curvas. Dimensões Comprimento das lâminas, serra copa em 15.3 cm e serra plana grande 18.2 cm. Dimensões da maleta, 28.5 cm, 18 cm, 4 cm. Peso, 560 gramas. Gostou do serra mágica só multifuncional com maleta? E você não vai esperar acabar esta oferta para perder essa excelente oportunidade não é verdade? Então faça agora o seu pedido clicando no link que está na descrição e no primeiro comentário fixado neste vídeo. Deixe também um comentário de que achou deste produto. Muito obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho